Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Eu estou bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando seu dedão like pra ajudar na divulgação do canal. O like de vocês me ajuda muito, então é muito importante você já deixar seu joinha antes de assistir o vídeo pra vocês não se esquecerem, ok? Vou deixar meu Instagram passando aqui embaixo na tela pra caso se você não me segue, me siga lá que eu sempre estou por lá. Se você tá chegando aqui agora, seja muito bem-vindo, já se achegue, se inscreva também, é um prazer ter vocês aqui também, tá bom? E bora lá pra mais um vídeo. Bom, meus amores, hoje é sábado, agora são exatamente 8h05 da manhã e estou com essa cara de sono porque acabei de acordar, tomei um banho rapidinho, prendi aqui o cabelo, passei só um batonzinho, não passei nada na cara, por quê? Como vocês viram aí no título, isso mesmo, eu tô indo lá na 25 de março, quero gravar tudo pra vocês. Fico meio assim, né, de ficar gravando com o celular na mão, até porque lá deve estar lotado e é meio perigoso, né, gente? Mas vou tomar todo o cuidado possível, tá bom? Então, se você tá vendo esse vídeo é porque deu certo, graças a Deus, e eu creio que vai dar. E é isso, gente, vou mostrar um pouquinho pra vocês lá, como que tá agora o final de ano, vou fazer o meu exame de vista, vou comprar o meu óculos lá também. Depois, se der certo, no final do vídeo eu venho aqui falar pra vocês por que que eu faço o meu exame e compro o meu óculos lá. Aí eu explico pra vocês no final do vídeo, tá bom? Então, vamos lá comigo, espero muito que vocês gostem desse dia, de conhecer um pouquinho a 25 de março, caso você ainda não conhece. Bom, meus amores, já estou aqui no ônibus, eu não moro muito longe da 25, eu moro mais ou menos a uma hora, dependendo do trânsito. Se não tiver trânsito, até em meia hora eu chego na 25, tá? Como vocês viram aí, eu preciso pegar um ônibus, o trem, que agora eu vou pegar, e depois do trem eu paro na Barra Funda e pego o metrô. E aí no metrô eu já vou pra... Paro na Estação São Bento, né? Faço a baldeação, como vocês estão vendo aí, esse já é a parte do metrô, eu faço a baldeação, desço na São Bento e chego na 25. É muito facinho, muito rápido, gente. Eu amo morar aqui porque é muito fácil o acesso e é bem rápido, gente. Depois que pegou o metrô, já era. Menos de uma horinha, a gente já está na 25 de março. E aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá bom? E aí eu vou mostrar um pouco pra vocês, tá bom? E aí eu vou mostrar um pouco pra vocês, tá bom? E aí eu vou mostrar um pouco pra vocês, tá bom? Bom, meus amores, parei aqui pra fazer meu exame de vista, o doutor já me examinou e aí quando eu chegar em casa eu conto pra vocês como que foi, tá bom? E aí eu vou mostrar um pouco pra vocês, tá bom, tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.